Fui o relator na Câmara e isso mostra que nós sabemos o caminho de como conseguir recursos federais para fazer um vigoroso programa Água para Todos. E a CODEVASF, órgão do governo federal, é uma grande conquista do nosso estado, que eu tive a alegria de participar. E vamos manter a CAEMA na mão da população. CAEMA pública, eficiente, com metas e com a participação dos trabalhadores. Privatizar jamais.